Olha, de acordo com o Ministério Público Federal, a menina de 11 anos que foi estuprada conseguiu fazer aborto em Florianópolis. O repórter Emanuel Soares está aqui conosco e traz as últimas informações. Emanuel, bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes do Jornal da Manhã. É uma situação bem complexa essa, porque a menina conseguiu de fato realizar o aborto no hospital universitário em Florianópolis, que foi a mesma instituição que havia negado a realização do procedimento no primeiro momento e que encaminhou a menina a um pedido judicial para realizar o aborto. O Ministério Público Federal confirmou que esse procedimento foi realizado ainda na noite de quarta-feira e foi feito com sucesso. Inicialmente, a menina estava com 22 semanas de gestação e agora estava com aproximadamente 29 semanas quando realizou o aborto. Ela é moradora de Tijucas, aqui na Grande Florianópolis. Segundo informações da Justiça, a menina havia sido retirada da companhia da família e colocada em um abrigo e agora está de novo na companhia da família por uma decisão judicial. Também ela é moradora aqui da Grande Florianópolis e, segundo as informações que, nesse momento, estão sendo divulgadas, dão conta de que a menina passa bem após o procedimento que está na companhia da morte. Tiago.